TRF4 disponibiliza mais de 367 milhões de reais em RPVs com procedimentos especiais. Como assim? Para aposentados, pensionistas, benefícios sociais, no caso de BPC Loas, certo? Entre outros que ganharam as suas ações contra o INSS. Entraram na justiça, tiveram seus direitos, tiveram aí o seu atrasado, conhecido como RPVs, disponibilizado pelo TRF3 pela justiça, certo? Então, dessa vez eu vou falar sobre o TRF4, certo? E a partir do dia 1º de junho vocês têm esses valores aí disponível para saque segundo dados do próprio TRF, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou Verosa Figueiredo e hoje você vai saber aí se você tem direito entrando no site do TRF, procurando o seu advogado ou tendo aí acesso ao site do TRF com o seu CPF ou o número do seu processo, tá bom? Então, para saber se nesse lote, processos que foram finalizados no mês de abril, agora de 2022, e serão liberados para saque, quem ganhou essa ação, o INSS não tem mais como recorrer desse processo. Então, esses valores já foram finalizados, batido o martelo e já estão disponíveis para saque a partir do dia 1º de junho de 2022, tá bom? Então, olha só. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região informa que o pagamento das requisições de pequeno valor, RPVs, atuadas no mês de abril de 2022 e devidas pela União Federal, suas autarquias e fundações, estará disponível para saque para os beneficiários a partir do dia 1º de junho de 2022. Devido às limitações ao atendimento presencial nas agências bancárias, Caixa Econômica e Banco do Brasil, em razão das medidas de contenção ainda pela pandemia do Covid-19, A liberação desses valores será realizada de forma preferencialmente mediante a transferência bancária para crédito na conta a ser indicada pela parte Quanto aos valores a ela devidos do advogado, quanto aos honorários advocatícios ou diretamente na conta do advogado, Quando este estiver poderes para receber esses valores em nome da parte, esses procedimentos serão exclusivos para caso de RPVs expedido por varas federais e juizados especiais federais. Ressalta-se que o pedido de transferência bancária deve ser formalizado nos autos deste processo judicial que dê origem a RPV e não a própria RPV, certo? Em todas as agências em que a Caixa ou Banco do Brasil estão atendendo preferencialmente, será realizado pagamento de RPV tanto das varas federais quanto das varas estaduais No âmbito da competência delegada este mediante a apresentação do alvará de levantamento a ser expedido pelo juiz da execução deste processo, tá bom? Então olha só Para as RPVs cujo o processo originário é de comarca estadual, no âmbito da competência delegada, o alvará de levantamento deverá ser assinado digitalmente E conter dados abaixo citados para permitir ao banco transferência dos valores à conta indicada no alvará Os alvarás deverão ser remitidos pelos juízes aos bancos pelo CISCOM e deverão ser endereçados às agências com código 0652 De que trata depósito através da Caixa Econômica Federal ou as agências com código 3798 quando o valor estiver depositado através do Banco do Brasil, certo? Quanto aos valores, o Conselho da Justiça Federal, CJF, liberou ao TRF-4 os limites financeiros, certo? Desse montante que eu falei para vocês que é mais de R$ 367 milhões Cerca de R$ 320.095.905,40 São em matérias previdenciárias e assistenciais como revisões de aposentadorias, auxílio-doença, pensões e outros benefícios previdenciárias Que somam 18.206 processos com 23.103 beneficiários que ganharam esta ação e terão acesso através do TRF-4, certo? Do valor total liberado no Rio Grande do Sul Está sendo disponibilizado cerca de R$ 169.056.797,14 Para 20.156 beneficiários Já em Santa Catarina, 9.640 beneficiários vão receber cerca de R$ 83.588.571,09 Já para o Estado do Paraná, será pago R$ 114.692.980,67 Para cerca de R$ 10.597 beneficiários, certo? Então, caso você esteja com dúvidas, acesse o próprio site do TRF-4 que abrange o seu Estado, certo? Então, se você tem processos e foi aí batido o martelo no mês de abril de 2022 Você faz parte desse lote e verifique através do número do processo, seu CPF Ou entre em contato com o seu advogado para saber como está a situação Se você estiver dentro desse lote, seu nome, seu processo fazer parte deste lote liberado no mês de abril Esse saque estará disponível através do TRF-4 a partir do dia 1º de junho de 2022 A partir do próximo mês aí, dinheiro no bolso, esse é dinheiro de verdade, certo? Então, cerca de R$ 320.095.905,40 será dividido entre os ganhadores dessas ações através do TRF-4, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo E o endereço, como sempre, está aqui na parte de baixo do vídeo Que é do TRF-4, para que você possa ter acesso, tá bom? Um grande abraço e até lá!